Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Morreu de modo assustador e ex-participante do Masterchef, saiba tudo. O chefe inglês Matt Campbell, que participou do reality show Masterchef, de profissionais em 2017, morreu no último domingo, 22, enquanto corria a Maratona de Londres. Segundo a organização do evento, Campbell desmaiou em torno do quilômetro 36 da prova e morreu após ser levado a um hospital local. Aos 29 anos, o semifinalista do reality show culinário era um corredor habitual e havia participado da Maratona de Manchester no início de abril. Com temperatura média de 24,1 graus Celsius, a Maratona de Londres deste ano foi considerada a mais quente na história. Campbell se tornou a 12ª pessoa a morrer na tradicional Maratona. Ele corria em homenagem ao seu pai, Martin, que morreu em 2016 e o incentivou a começar a correr. Todos envolvidos na organização da Maratona de Londres gostariam de expressar nossas sinceras condolências à família e amigos de Matt, dizia o comunicado da organização obtido pelo jornal T-Independente. Antes do início da prova, o chefe fez post no seu Instagram dizendo que estava animado de correr sua segunda Maratona em duas semanas para arrecadar fundos em memória do seu pai. E aí o que você achou? Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho